Tutorial da Tonka Hi guys, eu sou a Karina Tonka, Tonquinha e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a miniatura, as capas dos meus vídeos então tem duas formas que você pode fazer uma delas, você vai lá no Movie Maker que normalmente tem nos computadores que vem no Windows e aí você abre o vídeo que você quer fazer a capa porque aí você pode pegar uma imagem do próprio vídeo pode ser essa parte aí você pode vir aqui e ver exatamente a parte que você quer colocar aí você vem aqui em instantâneo e clica aí ela vai procurar uma pasta, você coloca lá instantâneo e salva, tá lá em documentos, salvou em PNG aí você vai num site que eu vou deixar aí na descrição, chama PicMonkeys aí você vem aqui, Open My Computer lá em documentos, onde você salvou o instantâneo aqui e abre aí normalmente ele vai, como você salvou do vídeo ele já vai salvar o instantâneo, já salva no formato que o vídeo da miniatura mesmo porque ele veio em formato do vídeo aí você vem aqui, último, clica aqui no edições básicas aí você vai lá no último aí você põe 1280 por 720 vai ficar 721, tá bom então ele já tá do tamanho que você precisa pra usar na capa do seu vídeo aí, normalmente quando você salva lá o instantâneo tô vendo, a imagem não fica tão legal assim, né porque é a imagem do vídeo aí você pode vir aqui ó, e colocar um filtro pra deixar a imagem mais legal esses que tem aqui ó, tá vendo? a coroa que aparece um macaquinho aqui esses daqui são pra versão paga então você tem que colocar esses outros aqui que não tem essa coroa aqui ó eu acho que o efeito que ficou melhor foi esse HDR aqui só que eu acho que podia mudar alguma coisinha pra ele não ficar tão desenhanimado assim, sabe? dá uma melhoradinha aqui aí, fica menos artificial então tá, aí eu coloquei aqui o efeito aplicar aí o que que eu posso fazer? eu venho aqui na borboletinha aí eu gosto de colocar um banner eu gosto de colocar pra colocar o título aí eu venho aqui coloco ele bem grande porque a miniatura ela fica pequenininha aí se você deixar o título pequeno também ela... depois as pessoas não enxergam quando tá a miniatura então eu deixo bem grande o título aí você escolhe a cor que você quer esse banner normalmente eu coloco uma cor que tá aqui no vídeo tipo, o pink, o azul pra ficar harmonioso vou colocar o azul da Dan porque eu já tô todo pink aí 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 eu gosto muito o texto a gente vai colocar ali pra escrever em cima eu gosto muito do boom zoom zooms como que é o nome, gente? deixa eu ver aí você pode escolher a letra que você quiser que é a fonte que você quiser a não ser as que estão com a coroinha, né? eu gosto do do smash nossa, tu dá a ver, né? que eu falei eu gosto desses smash aqui aí tem que adicionar texto aí vai aparecer aqui a caixa de texto aí você põe aqui o tamanho normalmente eu ponho bem grande escolhe a cor que você vai pôr aí se escreve aqui capa de vídeo sei lá põe o que você quer põe aí você vem aqui aumenta a caixa e põe lá em cima aí esse verde não tá aparecendo muito você pode pôr um preto, ó fica legal um azul um pouquinho mais escuro, né? um azul marinho aí você aumenta deixa bem grande aí pronto aí já temos o título aí o que a gente pode fazer? a gente vem aqui na borboletinha e aí aqui tem várias opções, ó pra você colocar, tá vendo? isso aqui deleta olha aqui tem um monte de coisa que você pode colocar setinhas símbolos quando for de música de bichinhos põe aí a corzinha corações adoro corações adogo corações você pode aumentar diminuir mudar a cor aqui também, ó põe a cor que você quiser, tá vendo? roxo com lilás eu gosto de colocar esses fogos aqui adogo e aí você pode também mudar a cor dele, tá vendo? fogos tem um outro que eu gosto também isso aqui adoro isso aqui as estrelinhas brilhantes olha vou colocar na minha blusa aqui umas estrelinhas brilhantes adoro isso aí mais aqui ah vou colocar aqui no título as estrelinhas brilhantes também pode diminuir aumentar aqui tem umas linhas aí gente o que vocês podem fazer vem aqui na borboleta coloca esses aqui, ó adicionar do seu aí você vem aqui vai lá eu tenho uma pasta só de emoji que eu gosto de pôr aí você vem e põe lá escolhe um emoji com fundo transparente coloca aí você pode mudar a cor também aqui, viu? depois que você colocou aqui você pode pôr qualquer cor é isso aí gente aí vocês montam do jeito que vocês querem aí vocês salvam depois aí aqui vocês fazem o que vocês quiserem aí você vem aqui em salvar aí já tá do tamanho, né? que a gente já colocou lá no começo em jpeg salva o meu computador clica aqui e salva lá em documentos e aí ela já tá pronta pra você a hora que você vem aqui e carrega um vídeo você foi lá carregou um vídeo quando você carrega um vídeo fica nessa página aqui, né? aí vem aqui, ó miniatura personalizada tá vendo? aí você clica aqui escolhe a sua miniatura que você fez, ó põe abrir aí ela vai enviar aqui aqui, ó capa de vídeo aí se eu der aqui salvar alterações esse vídeo vai salvar com essa capa, entendeu? vocês lembram que eu falei que tinha duas maneiras de fazer a capa do vídeo? então uma é usando a miniatura do vídeo, né? o instantâneo, fazendo o instantâneo lá do vídeo e outra é, por exemplo, hoje esse vídeo do tutorial eu não tenho nenhuma imagem de vídeo pra tirar então eu vou lá no Google eu gosto muito de fundo colorido então eu digito lá fundo colorido aí eu vou escolher esse aqui tem uma marca d'água, tá vendo? eu vou tirar ela então eu vou salvar a imagem como mais documentos fundo colorido só vai aí, o que que eu faço? eu vou lá no Paint colar ela vamos selecionar aí eu tiro ali, tá vendo? e corto aí eu venho aqui em redimensionar pixels eu vou colocar 1280 ó, ele ainda tá maior, né? não tá 1280 por 720 tá por 890 então tem que cortar um pouco na vertical ainda pouquinho ainda não tá 1280 tá um pouquinho, tá bom 734 aí eu vou salvar aí eu vou lá no PicMonkey de novo aqui, cabo, que é o que tá menor pronto e aí eu vou montar minha capa em cima dessa e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Gente, então é isso aí. Tem duas formas de vocês fazerem, espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários. Deixem seu like, se inscrevam no canal, toquem no sininho aí pra receber as notificações E até a próxima Bye guys